Um gato cruza a rua A lua é cheia Feito o meu coração A noite é apenas meia Louco sou eu Ainda te chamo, amo Não dá pé Mais uma paixão Inútil Fútil é você Fingindo não me ver Mesmo quando os olhares insistem Se cruzam Mesmo quando os olhares insistem Meu bem, você me deixa sempre sonhando Quem sabe você me deixa sempre seu bando Um gato cruza a rua A lua é cheia Feito o meu coração A noite é apenas meia Louco sou eu Ainda te chamo, amo Não dá pé Não dá pé Mais uma paixão Inútil Fútil é você Fingindo não me ver Mesmo quando os olhares insistem Se cruzam Mesmo quando os olhares insistem Baby, você me deixa sempre sonhando Baby, você me deixa sempre sonhando Baby, você me deixa sempre sonhando Somos um bando Somos um bando, um bando, um bando, um bando, um bando, um bando, um bando e muitos outros Ontem à noite Tanta coisa a dizer E eu só disse adeus Ontem à noite Tanta coisa a dizer E eu só disse adeus Ontem à noite Tanta coisa a dizer E eu só disse Grande, Jimmy Joy Jimmy, segunda-feira vai estar celebrando esses 39 anos de carreira Também aniversário Aniversário de nascimento ali Um grande show ali na opinião Como eu costumo dizer Eu, Ringo Starr e a cidade de Pelotas Mesmo dia Tudo junto Tudo junto Em anos diferentes, né? Bem diferentes Possivelmente, né? Pelotas é um pouquinho mais velho E o Ringo também é um pouquinho mais velho que eu Mas, Jimmy, vai ter uma galera tocando contigo Vai juntar uma galera que nessa tua história teve contigo Olha só, Domílio, vamos tentar resumir a ópera aqui Eu tive um transplante de rinho no passado, né? Depois de dez anos de emo de hálice Fiquei meio fora do ar aí durante um tempo E aí tô voltando este ano E comecei a tocar e tal E o Márcio Ventura Que nosso querido Rei Mago Me ligou lá pra Pra convidar Pra fazer uma segunda maluca e tal Que ele queria fazer a série Ouro Que era convidar pessoas que ele acha bacana Do rock gaúcho Da música gaúcha e tal E quem ia conversar comigo Fiquei muito lisonjado com isso aí tudo, na verdade Aí pensei, tá, o Fazio, atualmente tô com um trio Que é o Carlos Magno na bateria Baterista do tempo da Expresso Oriente Bacana pra caramba Toca muita bateria E um cara da nova geração Que é o Gustavo Chese Dos Chese Brothers Severo em Marcha Mando Fuso Mando Fuso Ele toca guitarra originalmente É um baita guitarrista Mas se dispôs Ele é um cara muito queridão Ele se dispôs a tocar baixo comigo E ele toca baixo maravilhosamente bem Ele tá arrebentando no baixo E aí a gente tá com esse trio aí Que ficou uma coisa que eu tô chamando de punk folk Na verdade, porque O violão é só aqui pra fazer divulgação Na hora lá É a guitarra com a distorção no dez E vamos embora Mesmo nas baladas ali E aí, assim Essa ideia do segunda maluca Legal, vamos fazer e tal O Márcio me deu esse mote De 39 anos de carreira e tal É bom porque não é uma FMédia 40 anos Como dizia meu editor Saudoso José Manófrico No tempo do Cidadão Não me venham com efemérides como pauta Então 39 39 é quebrado Não sei o que, mas tudo bem Daí eu pensei Cara, já que vamos festejar a carreira Vamos juntar os amigos Quem sabe Que tocaram comigo ao longo desses anos E eu fui viajando na maionese Mais uma paixão E achando Tá, não vai dar certo Porque depois de todos esses anos Será que eles vão topar? Será que não vão topar? Aí eu pensei É tal Alpa Tal Alpa tem que ter Quem é que tá em Porto Alegre? Tá o Flu e o Paulo do Melo Que são da primeira formação Lá no começo dos anos 80 Tá, eles toparam O Miranda mora em São Paulo Pô, o Miranda mora em São Paulo É complicado O Castor mora em Alagoas Daí eu Tá, a verba é pouca A verba é pequena Mas de repente o Castor falou Comprei uma passagem Tô indo Não quero saber É Alagoas Comprei passagem Tô indo Quero tocar a bateria minha Ninguém mexe e tal Daqui a pouco o Miranda Tá no Facebook Falou Tá, velhinho Tô indo também E vamos lá Fazer a tal opa Pra valer E aí Beleza Aí liguei pro Júlio Reni Falei Júlio Reni Vamos fazer A história é assim Eu tenho um show Assim, assim Uma opinião Dia 7 de julho Meu aniversário 89 anos de carreira Será que a gente Consegue fazer Aquela Expresso Que eu participei Júlio Reni Tinha uma banda Chamada Expresso Oriente Nos anos 80 E eu participei De uma formação Da Expresso Morei com Júlio Reni Foi um tempo maravilhoso O tempo vai acabando Então pra resumir A gente tem O Atalapa Júlio Reni Expresso Oriente Reação 87, 88, 89 Vander Wildner também Vander Wildner Dharma Lovers Tem Justine também E aí tem Tem Ney Lisboa Tem Bebeto Alves Porque são influências São caras que me Acabei me relacionando Ao longo dos anos Então tá todo mundo lá Vai ser uma festa Assim como o Márcio Ventura Até disse um negócio engraçado Que se largar uma bomba Em cima do Opinião Segunda-feira Morre meio rock Meio rock Eu acho que E os fundamentais Mais do que a metade Contingente Eu prefiro a frase Se bater Música Então eu te faço Mais um som Que eu vou te amar Por anos e anos a fio Nadamos tão bem Andamos legal Vamos por aí E no fim do dia Ainda podemos falar E sorrir Mas quando o espírito se libertar Quem tomar a conta dos gatos Quando o espírito se libertar Quem tomar a conta É a noite É a noite De dia Eu sento e assisto As crianças Subiu o rol Nem vi Subiu o rol